E olha só, ainda não sabe o que vai fazer no fim de semana? Dá só uma olhadinha nas dicas da nossa agenda cultural. A banda Aquilo Outone se apresenta hoje às 4 da tarde do Sesc de Presidente Prudente. A entrada é de graça. Amanhã, às 10h30 da manhã, no Sesc de Catanduva, será apresentado o espetáculo A Princesa Errante e O Príncipe Errado. É de graça também. Ainda neste domingo, só que um pouco mais tarde, no Sesc de Prudente, terá a peça Uma Boneca Cheia de Histórias. Está muito legal e começa às 3 da tarde. É de graça. A torre mais alta do castelo! Já no Sesc de Birigui, o espetáculo circense Olha a Palhaçada no Meio da Rua será apresentado amanhã, às 4 da tarde. A entrada é de graça, mas a retirada de ingressos deve ser feita com uma hora de antecedência. E aí Tchau!